E é o seguinte, às sete horas e quanto, meu jovem? Às sete horas e quarenta e seis minutos, a Câmara de Vereadores de Cascavel realizou ontem a cerimônia oficial de posse da nova mesa diretora eleita para o Bienio 2023-2024. E a nossa colega, Cláudia Neis, tem os detalhes. Já está na tela. Bom dia, Cláudia Neis, nos conte tudo, por gentileza. Bom dia, Parangolé e a todos que acompanham a primeira hora, pois essa cerimônia aconteceu ontem à noite. A gente até acompanhou no Jornal Taropá, segunda edição, mostramos aí. Trouxemos também novidades, que é o que não vão faltar na Câmara de Vereadores em 2023. E para conversar com a gente sobre mais essa gestão, nós convidamos o presidente da Câmara, Alessio Espínola, que já vai para a terceira gestão à frente da Câmara de Vereadores. Bom dia, Alessio. Bem-vindo. Qual que é o desafio aí de mais essa gestão frente à Câmara e desse 2023 também, que já chega com vários projetos aí para a Câmara votar e avaliar? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Parangolé. O grande desafio é continuar tendo uma Câmara coesa, uma Câmara que trabalha muito, uma Câmara que não traz problema, desgaste para a população, vereadores que não trazem desgaste para a população. Durante esses quatro anos, conseguimos fazer essa harmonia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Uma Câmara sem escândalo, uma Câmara sem corrupção, uma Câmara que nesses quatro anos da minha presidência aprovou mais de 450 projetos diretos de interesse da população, mais de 5 mil indicações, ou seja, são os problemas que os vereadores encontram nos bairros, fazem indicação para que o prefeito possa estar fazendo a execução. E para o ano de 2023 e 2024, nós teremos as sessões itinerantes. Nós faremos uma vez por mês uma sessão em algum bairro, em algum território, o prefeito dividiu a cidade por territórios, então nós faremos dentro dos territórios a sessão itinerante, onde a população, à noite, poderá nos acompanhar, além de acompanhar, trazer as reivindicações e teremos a tribuna aberta também para que a população possa fazer os seus reclames e as suas sugestões. O horário e o local é justamente para que a população possa ter mais acesso à Câmara. Muitas vezes no horário comercial o pessoal não consegue acompanhar, ou às vezes tem que se deslocar até o prédio, aí fica um pouco difícil, então vocês querem estar perto da comunidade justamente para ter essa proximidade, para que a comunidade também saiba qual é a função do vereador e o que ele pode ajudar. Muitas vezes, Cláudia, as pessoas perguntam assim, mas eu posso ir até a Câmara? Ainda existe uma desinformação de que a Câmara é aberta para a população a hora que a população quiser. E ir até a população dentro desses territórios cidadãos para poder ouvir a população com uma sessão de fato e de direito é realmente muito importante elas aprenderem os seus direitos, aprender que a partir do momento que traz o problema para a gente, a gente consegue interagir com a Prefeitura, com os secretários para estar resolvendo. Hoje, por exemplo, estarei em sede alvorada o dia todo. Nós temos um problema lá, grave, de estradas rurais, vamos estar lá presentes. Então, é só a pessoa, a comunidade, telefonar, ligar, encontrar o vereador, vir até a Câmara, temos a ouvidoria da Câmara Municipal, tudo isso para poder atender a população. Sobre projetos, a gente tem um grande projeto esse ano para ser votado, que é a revisão do plano diretor, que vai guiar o desenvolvimento de Cascavel pelos próximos anos. É uma responsabilidade muito grande e isso deve ser feito em conjunto com o município, que já ouviu a população, agora os vereadores avaliam e aprovam ou pedem alterações. A cada 10 anos, o prefeito manda para a cidade essa alteração do plano diretor, que são o estudo para o desenvolvimento, para o crescimento da cidade. Esses projetos são cinco projetos complexos que estão na Câmara e, a partir de fevereiro, nós já iniciaremos os debates, as discussões para o avanço da cidade de Cascavel. No ano passado, a gente acompanhou que era a questão das duas concessões, do transporte e do lixo, que foi votado na Câmara, que foi discutido. Esse ano, a licitação já foi publicada e cabe aos vereadores também fiscalizarem esses contratos. Exato, foi uma discussão muito grande, que venceu esses dois contratos importantes para a cidade. A cidade não consegue ficar sem a coleta do lixo uma semana. E também o transporte coletivo. A Câmara votou, autorizou e hoje, como você já bem disse, a publicação da licitação e esperamos que venha outros empresários da região do Brasil para tornar essas duas licitações o mais barato possível, com um bom serviço para a cidade de Cascavel. Em 2022, também tivemos as impositivas. Foi o primeiro ano que os vereadores puderam ir destinar um valor para projetos ou ações que eles definem e o Executivo precisa executar. Parte delas foi destinada às eletivas. Para esse ano, temos impositivas de novo. Então, é também um desafio definir os projetos e encaminhar essas verbas. Essa foi uma grande conquista das minhas duas gestões de 2019, 2020, 2021 e 2022, que foi a implantação das emendas impositivas. O Congresso Nacional tem, os deputados federais têm e os vereadores também têm o direito. Mas nós votamos, criamos as emendas impositivas e cada vereador terá dentro do orçamento do município de Cascavel para o ano passado. Para esse ano, nós tivemos R$ 500 mil cada vereador. Não é que o dinheiro vem para o vereador. Não, tem dentro do orçamento e ele, com esses R$ 500 mil, indica para o prefeito o que ele quer. As minhas emendas impositivas, por exemplo, eu que ao longo da vida trabalhei muito essa questão do alcoolismo, ajudando pessoas a se livrar do alcoolismo, eu estou colocando esses R$ 500 mil em várias entidades que fazem o trabalho com as pessoas que têm problema de alcoolismo e R$ 200 mil eu coloquei nas cirurgias eletivas. É o sonho da Câmara de Vereadores, do prefeito Paranhos, nós zerarmos essa grande fila das cirurgias eletivas, porque são pequenas cirurgias e existe uma quantidade de pessoas na fila. Então, são R$ 2,1 milhões das emendas impositivas dos vereadores, mais a contrapartida do prefeito e estamos pedindo ao deputado Batatinha que, junto ao governo do Estado, consiga mais um valor para que nós possamos fazer o grande mutirão e antes de 2024, porque nesse ano nós teremos impositivos, num valor inclusive maior de R$ 700 mil para cada vereador, nós queremos fazer com que as cirurgias sejam todas feitas na cidade de Cascavel e da região também, porque muita gente da região vem para Cascavel. Muito obrigada, presidente, pelas suas informações. Parabéns aí pela nova gestão. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse ano, no próximo também, todas as sessões, todos os projetos que serão votados pela Câmara e, claro, as sessões itinerantes que são a grande novidade para esse ano. Vamos acompanhar e, claro, trazemos aqui no Primeira Hora. Prangolé. Obrigado, Claudio Inês, pela sua participação. Parabéns, Alessio Espínola, está aí reconduzido como presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Cascavel, ok? Muito bem.